Quando é militar que é preso, aí tem que ter direito pro mano. Quando é golpista que é preso, esse deputado vai atribuir, lamentando a morte de um detento naquele espaço prisional. É a hipocrisia por trás da fala. A hipocrisia da minha parte. Então eu falei, se eu pudesse, eu jogaria uma bomba assim nos presídios com traficante, pedófilo, estuprador, latrocida. Existe uma grande diferença para terminar entre um estuprador, um pedófilo e o soldado Correia e os presos políticos do dia 8. O soldado Correia, ele não foi preso extorquindo traficante. O soldado Correia não foi preso vendendo arma para bandido. Ele foi preso pelo que ele falou. Ele falou que, por exemplo, que o ex-ministro da Justiça Flávio Dino pediu bênção para o Comando Vermelho. Ele disse que se um criminoso fizesse mal à família dele, ele ia atrás. Ele foi preso por causa disso. Dois, o meu discurso defendendo os presos políticos do 8 de janeiro, ninguém ali estava com bomba, com arma. A pessoa que morreu foi o patriota Clezão. Então, eu falei, se eu pudesse, eu jogaria uma bomba assim nos presídios com traficante, pedófilo, estuprador, latrocida. Existe uma grande diferença para terminar entre um estuprador, um pedófilo e o soldado Correia e os presos políticos do dia 8. Inclusive o Daniel Silveira, mesmo porque xingou o ministro da STF. Então, ou seja, eu sou totalmente contrário. E se fosse um petista que tivesse xingado o Bolsonaro e xingam e não são presos, não deveriam ser presos por serem terroristas ou golpistas. Então, eu não sou hipócrita. Não é hipocrisia. Quem é criminoso, um pedófilo, um latrocida, é porque ninguém perdeu aqui o pai, a mãe, o filho, no assalto. Eu que estou falando aqui, esses caras aí tem que se explodir, mas o soldado Correia foi preso pelo que falou. Obrigado, presidente. Valeu.